Música Fazer aquela fezinha de fim de ano. As lotéricas estão cheias com a expectativa do sorteio da Mega Sena da Virada. Todos de olho no prêmio de 300 milhões de reais. Geralmente eu sempre vejo os números, aniversário do meu filho, as coisas assim, mas para tentar, né? Uma hora, uma hora dá sorte. Sendo que mais gente ganha, né? Já pensei, já convidei um monte de gente para fazer bolão, então se Deus quiser vai dar certo. Se der certo, são os planos para a bolada. E eu sou professora aposentada e ia viajar. Fazer umas viagens que a gente como recebe pouco, não tem condição. Mas se conseguir com esse dinheiro, a gente vai, né? E as realizações. Dá um bom passeio e depois eu vou ver com o tempo, ajudar a família. A Mega Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio deve ser dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas e assim por diante. Para quem faz o jogo simples de R$ 4,50, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões de apostas. A sorte de elevar os 300 milhões rende numa aplicação básica de 0,5%, um milhão e meio mensais. A pessoa pode gastar R$ 50 mil por dia. Antes de sair dizendo, olha, ganhei e tal, vai, procura um especialista de confiança, que seja da sua confiança, se não conhece, se informe, né? Mas procure um especialista que vai lhe orientar. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às seis horas da tarde desta terça-feira. O sorteio ocorre em seguida, às oito horas da noite. Sorte para todo mundo. Se Deus quiser, muita gente vai conseguir ganhar ainda. A festa da virada aqui em Porto Alegre acontece na orla revitalizada Moacir Sclier, aqui no gasômetro. Mas é ali de dentro do Guaíba que acontece o show pirotécnico, com duração de dez minutos. A organização vai utilizar fogos silenciosos, sem estampido, para evitar barulho em demasia. Pensando nessa preocupação com os animais, com as pessoas com necessidade especial, então a gente vai ter essa atenção, uma balsa que vai ficar a 300 metros da orla do Guaíba, isolada, com toda a segurança, e fogos durante dez minutos, este ano com uma novidade, que é uma trilha especial sonora preparada pela DJ Letícia Sartoreto. Além da DJ, vão subir ao palco diversos artistas. Trações inúmeras, desde a Casa Ramil, aos músicos campeões do Festival de Música, para que as pessoas possam entrar com o pé direito no ano de 2020 e fazer uma bela festa. E para garantir que todo mundo possa acompanhar o que rola no palco, foram instalados dois grandes telões. Quem for à festa vai conferir também outra novidade que deve chamar muita atenção. Vamos ter uma tenda chamada Tenda Mística, onde a Fowers vai oferecer esse atendimento para aqueles que quiserem fazer o seu rito, esse passagem, o rito tradicional da virada do ano. Vão ter esse espaço para todas as religiões ali, vão encontrar, fazer a sua inovação de esperança, a sua fé, os seus votos de um 2020 com a Mais Amor, Mais Paz. Este casal, que frequenta sempre o gasômetro durante o ano, ainda não sabia das novidades do evento. Deu uma animada. Com certeza, já deu uma animada, já deu vontade de vir. Talvez não a gente venha. É, eu acho que a gente vai passar com a família, né, a meia-noite e tal, ao jantar e depois a gente vem para cá. A expectativa dos organizadores é de que mais de 140 mil pessoas venham até a Orla do Guaíba participar da Festa da Virada. Além do aumento de números de banheiros químicos, a segurança também vai ser reforçada, com cerca de 300 brigadianos e guardas municipais. A Festa da Virada começa às 6 da tarde desta terça-feira e segue até às 2 da manhã.